Alguém inocente Para nos salvar, dor e agonia Jesus sentiu, nenhum gemido Dele se ouviu Foi por mim, foi por mim Que Jesus tanto sofreu Para provar o seu amor na cruz Isto foi por você também Foi por mim, foi por mim Que Jesus tanto sofreu Para provar o seu amor na cruz Isto foi por você também Jesus pediu água Deram-lhe vinagre Mas Jesus ouve vinagre Não bebeu As três horas daquela tarde Pregado na cruz Jesus morreu Foi por mim, foi por mim Que Jesus tanto sofreu Para provar o seu amor na cruz Isso foi por você também Isso foi por você também Isto foi por você também Amém 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 Amém